Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão É fácil observar que muitas pessoas não sabem viver. Caminham pela estrada da vida no embalo da materialidade descomedida, ao perseguirem, sofregamente, ilusórias conquistas. Competem entre si ou se digladiam por bens materiais, altas posições de mando ou efêmero poder financeiro, político e corporativo existentes nos diversos setores da sociedade organizada. Os ambiciosos descomedidos não olham os meios para obter os fins. Utilizam-se de expedientes ilícitos para, de maneira rápida e obstinada, conquistarem os ganhos que perseguem. Nessa volúpia obsessiva, envolvem-se com vícios morais a exemplo da corrupção e da maledicência e os que resultam em dependência física, como o das drogas, do álcool, do fumo, do jogo e da luxúria, tão comuns nos ambientes que frequentam, nos quais o lugar comum se resume em superficialidade, exibicionismo e futilidade. As pessoas, com o inalterável desejo de possuir tudo o que imaginam e veem, estão ligadas pelos pensamentos às correntes da materialidade exacerbada existentes na atmosfera fluídica da Terra. Por esses campos vibracionais, deslocam-se espíritos que procediam da mesma forma em vida física, formando coesos agrupamentos que agem com determinação e sem limites. Os procedimentos que não têm o senso da moral limitam a capacidade dos seus portadores de alcançar níveis espirituais mais elevados. A parca visão que possuem da vida não permite que expressem suas faculdades e seus atributos espirituais voltados para a prática do bem, pois fazem mau uso do livre-arbítrio e da capacidade criativa que possuem ao se envolverem em péssima assistência astral. Apartados da realidade da vida espiritual, os gananciosos seguem suas vidas a acumular o máximo que podem, até caírem no vazio de tudo ter e nada ser, por já carregarem no âmago toda a sorte de males, como depressão, ansiedade, angústia e fobias em seus diversos tipos. São quadros psíquicos que mostram não estar a felicidade nas conquistas materiais, mas nos valores espirituais. Vai a serenidade espiritual que advém do cumprimento dos deveres com honradez e honestidade, e fica o temor da descoberta das variadas falcatruas, prevaricações e tantas outras mazelas morais que normalmente alcançam os familiares, especialmente os filhos, quase sempre desajustados, seja pela ausência dos pais envolvidos nos transitórios prazeres terrenos ou criados fora da realidade da vida, a maioria dilapidando com o passar dos anos o que foi ajuntado com pouca decência. Somente o esclarecimento espiritual dá aos seres humanos o alcance da responsabilidade que cada um tem neste mundo de escolaridade. E a filosofia racionalista cristã muito esclarece as pessoas que frequentam as casas racionalistas cristãs como escolas de vida. Na frequência assídua às reuniões públicas e na leitura dos livros publicados pela Sede Mundial do Racionalismo Cristão, os assistentes ampliam o horizonte dos atributos espirituais da inteligência, do raciocínio, da vontade e da capacidade criativa sempre voltados para a prática do bem. A limpeza psíquica diária recomendada pelo racionalismo cristão, associada aos seus princípios, formam um completo conjunto de ensinamentos espiritualistas e práticas disciplinares à disposição das pessoas interessadas em crescer espiritualmente e ter progresso material de forma harmônica e equilibrada. É importante salientar que as irradiações de limpeza psíquica diária nos horários recomendados, sempre antecedidas por 15 minutos de autoreflexão, formam uma corrente vibracional fortalecedora entre o irradiante no plano físico e as forças superiores em campo astral, que leva ao êxito os empreendimentos idealizados e concretizados por exclusivo mérito pessoal. Os seres humanos ligam-se aos campos superiores da espiritualidade mediante pensamentos elevados e sentimentos fraternos. E este anseio todos podem alcançar. Basta ter força de vontade, pois a vontade é o motor das aspirações e realizações. Despertem para a espiritualidade. Cresçam em evolução, mediante estudo, raciocínio, disciplina e trabalho. O ser humano é constituído de forma integral por espírito, corpo fluídico e corpo físico. E não está neste mundo de escolaridade para adquirir coisas materiais, os valores sem expressão que ficam na Terra, mas para conquistar maior evolução, uma riqueza psíquica de autêntico valor e, por isso, levada para o campo de estágio espiritual no final da existência. Humberto Rodrigues Humberto Rodrigue Humberto Rodrigue Amém.